Olá pessoal, aqui é o Zazinho Rodrigo gravando mais um vídeo de pesquisa de preço no Curral do Gado de Boica Pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos aí Pra mim continuar divulgando meu trabalho Turinha Nelore aqui, ó Anelore ou Nelore Certo é Nelore, mas a gente chama Anelore, porque a gente se acostumou Mas sim, 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 escutando o pessoal chamar assim, aí nós ficamos chamando Mas eu sei que é Nelore, tanto que alguém diga Então pessoal, vamos dar início a mais um vídeo aí Mostrando aqui, o dono não tá aqui, nós não sabemos dizer o preço, mas nós podemos mostrar, nós sabemos mostrar Os bezerros rados aqui estão cortados, ó a vacaria aqui Tem uns bezerros bons aqui, ó Tem uns vacas boas e uns bezerros bons aqui É uma novia A novia arisca aqui, ó Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Essa é a Tarisca, hein? Quanto é que tava vendo o aparelhinho assim, Galego? É R$6,500 R$6,500 Já vai sair em cima de fazer Tá bom o preço Tá bom mesmo, o preço tá bom, não tá ruim não, viu? Porque eu comecei de dar R$6,200 Tá bom o preço e tá bom a qualidade do bicho também Tá bom os dois Quanto é o tourinho aqui, Primo? Primo, quanto é o tourinho? Primo, quanto é o tourinho? Ah, já vendeu, já É bom o primeiro aqui, ó O bicho na corda, o bicho na corda pra derrubar o carro, derrubou ligeiro Tem que ficar ligeiro, senão cai ligeiro também Pra nós se esconder também Olha aí, faz de um meio Faz de um meio, mano Segura em minha mão Como é que você corre? Vai correr como? Tá segurado na mão do carro? Ou passa por cima do carro, bicho? Olha o carro aqui Aí são bonitos também, né? Quanto é os dois tourinhos aqui, Primo? 2,900 2,900 2,900 aqui, pessoal Os tourinhos aqui, ó Isso aí, valeu, obrigado e boa feira pra vocês Bora, 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 primeira Beleza Quanto, Primo? Quanto, Primo? Quanto, Primo? 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 Valeu, obrigado e boa feira Quanto, Primo? Quantos dois boinhos, Primo? 6,5 6,5 6,5 aqui, ó 6,5, valeu, obrigado Vai, bora, bora Quanto tá no vinho? 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 3,600 1,300 1,900 1,100 1,900 2,900 1,900 1,900 2,900 Let's go Quanta aparelhinha, primo? Quatro e oitocentos Quatro e oitocentos aqui, pessoal Tá bom, o preço Tá bom, primeira Valeu, obrigado, boa feira Pedindo quanto, nós viu isso? Quatro mil Quatro mil, pessoal, dois mil aqui Dois mil, uma por a outra Valeu, obrigado, boa feira Quanto tá pedindo boi em giz, primo? Quatro e trezentos Quatro e trezentos aqui Boião aqui, boi não, boião, não? Dois, três Oi Oi É quanta aparelhinha, primo? Cinco e seis centos aqui, pessoal Cinco e seis centos Valeu, obrigado, boa feira Pessoal, encerra esse vídeo aqui Depois nós faz mais outro Quando chegar mais alguns animais aí Então fica todo mundo com Deus por aí Tchau e obrigado